A todos, muito boa tarde. A V-Motor está no Autódromo do Estoril para seguir e sem perder pitada todas as emoções da Porsche Império Carreira Cup Brasil versão 2019. Uma competição carregada de sucesso que já vai no seu 15º ano de atividade e que veio até a Europa. Mais propriamente, até aqui, à zona de Lisboa, para aquela que é a 4ª prova da temporada da sua Sprint Series, sendo a 1ª prova do ano para a Endurance Series. Temos a honra ter connosco Denis Pires, ele que é o CEO desta Porsche Império Carreira Cup Brasil, não só de 2019, mas desde o seu início, já que foi o pai da ideia, o mentor de um projeto. Denis, muito obrigado por estares com a V-Motores. Denis, é evidente que a primeira pergunta não podia ser outra. A que se deve um sucesso tão consolidado, tão prolongado, que permite que esta Porsche Império Carreira Cup Brasil tenha já 15 anos de atividade e sempre com um pelotão de qualidade e de quantidade, época após época? Eu diria que o sucesso se deve a um conjunto de situações. Eu acho que a marca Porsche, que é um produto espetacular, que desperta tanto o interesse das pessoas e também aqui no Autódromo se comporta muito bem. Então, todos já são atraídos por essa marca e é uma base muito boa para o nosso trabalho. Eu diria também que a paixão, a paixão pelas corridas, a paixão pela competição, a paixão pelos automóveis que eu adquiri lá do meu pai, que sempre mexeu com os carros também e toda a minha família. E o mais importante de tudo é a paixão dessa equipe, essa equipe que trabalha aqui e que não vê limites para fazer isso acontecer. Então, eu acho que essa é a fórmula de sucesso. Denner, vocês montaram aqui um show fantástico, o que significa que tem uma equipa que está oleada, que é capaz de exercer um serviço premium a estes clientes, porque no fundo todos estes pilotos e estas equipas são clientes deste projeto e obviamente fica a nossa curiosidade, quantas pessoas, por exemplo, a Porsche Império Carreira Cup Brasil teve que deslocar desde Terras de Veracruz até Portugal para montar este fantástico espetáculo ao longo destes quatro dias? Vieram aproximadamente 180 pessoas do Brasil, aonde nós nos juntamos, alguns portugueses aqui que também estão nos ajudando e então estamos falando aqui de aproximadamente 300 pessoas. 300 pessoas para montar este espetáculo. Um espetáculo que tem duas séries diferentes, a série Sprint e a série Endurance. Vamos ao nosso auditório explicar um pouco a diferença entre a série Endurance e a série Sprint da Porsche Império Carreira Cup Brasil. Na verdade são dois campeonatos que correm junto, mas também podem ser isolados. Nossa temporada tem seis etapas de Sprint e três etapas de Endurance. Vários pilotos correm nos dois campeonatos, mas existem sim alguns pilotos que só correm ou na Sprint ou no Endurance. O motivo disso é poder aumentar um pouco mais a experiência para os nossos pilotos e aumentar também, diversificar um pouco do nosso show para os nossos apaixonados e aficionados que também nos assistem e poder também incluir alguns outros pilotos, renomados também, e que se juntam com os nossos pilotos para poder gerar essa competição maravilhosa. O Denner falou da importância de uma equipa aliada, de uma excelente equipa para o sucesso desta organização e deste campeonato, mas penso que também vai concordar comigo se eu lhe disser que o segredo está num regulamento que equilibra a questão técnica dos automóveis, não permite grandes diferenças naquilo que é a possibilidade de intervenção na preparação dos mesmos e por isso mesmo daí também os andamentos estão equilibrados e as lutas estão fantásticas que nós conseguimos observar em pista. Não, é verdade, eu acho que um grande segredo é esse. A gente sabe que o automobilismo é um esporte caro, que é um equipamento caro e o nosso campeonato tem uma particularidade de limitar muito, ou seja, não se pode fazer diferentes investimentos, não tem carros com mais budgets e carros com menos budgets, são todos exatamente iguais e isso deixa tudo muito mais próximo e lá no final o show é muito mais justo, ou seja, a nossa intenção é entregar sempre o mesmo equipamento, o piloto pode fazer algumas pequenas afinações e adequar o seu estilo de pilotagem, mas é um campeonato de pilotos, não é um campeonato de equipes. Ou seja, em termos de intervenção no carro, os pilotos e as equipas técnicas apenas podem mexer ao que nós em conversa off já discutimos, nas barras estabilizadoras da frente e trás e também no seu apêndice aerodinâmico traseiro, nada mais? Não, além disso também a distribuição dos freios para frente ou para trás, exatamente. São as únicas três coisas que podem ser mudadas. Exatamente, nem a pressão de pneus não pode ser mudada, porém parece que é muito pouco, mas quando você fala que no eixo dianteiro você tem 14 possibilidades diferentes de regulagens da barra, com várias combinações, mas 14 atrás e a combinação entre elas que determina o balanço, ou seja, o equilíbrio do carro, já é algo quase que infinito de você procurar a melhor afinação. Ou seja, no fundo vai ser no braço que vamos fazer a diferença. É, no braço e também é nesse momento a interpretação dos engenheiros e o entrosamento do engenheiro com o piloto, o engenheiro, o mecânico e o piloto e às vezes até coach, conta muito. Eu acabei de falar que é uma equipe única, mas na hora da competição formam-se, como se eu dissesse, sub-equipes a cada carro e a cada piloto e esse sim tem de forma confidencial os seus ajustes adequando melhor ao seu piloto. Algo que também deu para ver motores já se aperceber nos dias que levamos e esta entrevista está a ser gravada no fecho da jornada de sábado, a terceira jornada, quinta-feira, 31 de julho, foi reservada aos treinos livres da Sprint Series. A sexta-feira foi um dia fabuloso com o qualifying e depois duas corridas fantásticas, uma reservada às classes Carreira e GT3 dos 4 litros de cilindrada e a outra às mesmas duas classes, mas para os motores com 3.8 de cilindrada. Estamos já no final da tarde de sábado, depois de termos vivido os treinos livres e os treinos de qualificação para a Corrida da Endurance que será feita amanhã, domingo, dia 4 de agosto e, portanto, já estamos nós aqui a antever também uma grande corrida ao longo de 300 quilômetros. Mas aquilo que observamos é que conseguiram juntar aqui três tipologias diferentes de pilotos. Os habituais gentleman drivers, pilotos de topo, já com carreiras consagradas e algo muito importante, os jovens lobos que podem ter aqui a sua rampa de lançamento para uma carreira internacional, não é assim? Exatamente, a gente tem aqui, eu diria que pilotos que não classificaria eles como gentleman drivers, mas sim com pilotos que não vivem disso, ou seja, no uso do automobilismo, o seu meio de ganhar a vida, mas que tem performance muito parecida com a dos profissionais. Esses profissionais de alto nível, na verdade, eles colaboram para nossos pilotos, porque eles criam referências, eles correm junto com os nossos pilotos, ajudam com dicas, com sugestões e elevam o nível. E agora também, a partir de dois anos para cá, a gente também tem no Brasil o Junior Programme, que é um programa muito parecido com o que existe na Porsche na Alemanha, que seleciona jovens talentos de 15 a 22 anos, para que tenham bolsas de incentivo para correr a temporada conosco e começam correndo na categoria 3.8, o vencedor passa para a categoria 4.0 e o vencedor da categoria 4.0 tem uma chance na Alemanha de participar com outros pilotos que vêm de outras partes do mundo também. E essa é uma academia da Porsche que funciona muito bem e que já revelou vários talentos. Daner, esse Junior Programme é exclusivamente para pilotos brasileiros ou imaginemos um jovem piloto português poderia aderir ao programa? Não, seria muito legal se um piloto português fosse conosco lá participar desse programa, porque o nosso campeonato é um campeonato, eu diria, além de internacional, é um campeonato que recebe muito bem os estrangeiros, porque a gente acha que automobilismo é isso, tem que ter essa conexão entre os diferentes mundos e diferentes culturas. Então fica aqui um convite aos portugueses que estão iniciando a sua carreira, para olharem um pouquinho também para o Porsche Carreira Cup Brasil e eventualmente fazer uma temporada conosco, ou fazer pelo menos o processo de seleção, que já é bastante interessante. Dura no Brasil aproximadamente uma semana e que eles têm uma bolsa significativa para correr um campeonato que é bastante competitivo. Nós quisemos saber o que é que os pilotos desta Porsche Império Carreira Cup Brasil pensavam e nada melhor do que irmos ter com a dupla que almojou hoje chegar à pole position para a corrida da manhã. O conhecidíssimo piloto profissional Ricardo Zonta e um fantástico piloto que nós conhecemos aqui nesta prova no esterelo chamado Werner Negenbauer e que com ele tripula o Porsche número 1 que alcançou na média dos tempos nas duas sessões de qualifying a pole position para essa corrida. Vamos então saber o que é que estes dois pilotos, Ricardo Zona e Werner Negenbauer, têm a dizer sobre esta Porsche Império Carreira Cup Brasil. É uma categoria muito bem organizada principalmente e a competitividade entre os pilotos, entre os carros é muito próxima. Então isso acaba tendo um prazer muito grande de guiar o carro. São corridas tanto de curtas como longas, como a gente tem a Endurance de 3 horas com dois pilotos. Então acaba sendo muito prazeroso o final de semana e os carros são todos iguais. Então depende só do trabalho com o piloto e seu engenheiro que tem poucas coisas para mexer também no carro. Ricardo, tens uma enorme experiência internacional. Muitas das vezes estas séries são vistas como séries só para gentleman driver que se vêm divertir, obviamente andando bem. Mas hoje começam também a poder ser uma porta de entrada para jovens pilotos que podem aqui começar uma carreira internacional. Ah, com certeza. A gente tem vários pilotos brasileiros que estão começando a carreira que começa tanto na Stock Car do Brasil como na própria Porsche que tem um plano da Porsche dos jovens, que dá um incentivo para os jovens começarem dentro da Porsche. E aí tem incentivo para, sendo campeão eles pulam para a próxima categoria e é um incentivo para seguir carreira para outras categorias. Werner, também para ti os parabéns pela Pole Position. Comungas da opinião do Ricardo em relação a este sucesso e à forma como esta Porsche Império Carreira Cup Brasil consegue atrair quer pilotos carcinagrados, quer jovens valores, quer os chamados gentleman drivers. Qual é o segredo, na tua opinião, para este sucesso? Acho que o Ricardo definiu muito bem. Primeiro, obrigado pelos parabéns. O Ricardo definiu muito bem. É um campeonato muito bem organizado que prima a igualdade dos carros para que as diferenças sejam acertadas na pista. Além disso, começou há pouco tempo um trabalho com o programa de jovens pilotos que dá acesso ao programa de jovens pilotos da Porsche no mundo inteiro e acho que vem cada vez mais se tornando uma possibilidade concreta de início de carreira para quem quer seguir no automobilismo. Seriam bem-vindos pilotos portugueses a esta série? Com certeza. Eu até esperava ter mais pilotos portugueses aqui neste final de semana. É uma pena, é uma pena, mas é um prazer estar aqui em Estoril. Uma pista que a primeira vez que eu corri aqui foi em 1996, com a Fala 3000, e eu venci aqui. Então é um circuito que eu tenho muito prazer e boas recordações mesmo da pista. Bernas, um convite e um desafio aos pilotos portugueses? Pô, vem tentar bater a gente aqui. Bom, o Bernas não esteve com meias medidas, pedir aos portugueses que venham daí bater os tempos. Mas, manifestamente, dá para perceber que sejam pilotos profissionais, sejam pilotos que se dedicam a isto de uma forma não exclusiva. Manifestamente, há mesmo uma ligação fígadal com esta série. Sim, sim. Falando do Werner, o Werner é um excelente piloto. Ele foi campeão do Campeonato Sprint no ano passado. Disputou o Campeonato Endurance até a última prova. Mas, assim como ele, também vários outros bastante competitivos. O Ricardo Zonta foi o campeão do Endurance no ano passado, junto com o Lico Casemodel. O Lico, esse ano, não está correndo. Mas eu também aproveito o momento para convidar todos os portugueses que também estão nos assistindo aqui e que se conectem conosco, independente do nível de pilotagem que eles tenham, para poder correr conosco, sejam fazer duplas com brasileiros, seja para correr corridas no ano próximo, que a gente tem a intenção de vir aqui, ou até mesmo para ir ao Brasil e correr algumas corridas conosco. O Autódromo de Interlagos, que é o autódromo onde está próximo à nossa sede, é um autódromo bastante conhecido. Alguns e vários já conhecem. Os que não conhecem, a gente sabe que também ficaríamos muito contentes em termos lá conosco. Sei que também têm a figura do piloto consultor, que permite não só os jovens pilotos que podem frequentar esse programa, mas outros tipos de pilotos tenham também aconselhamento para evoluir nas suas performances. Sim, sim. Nós temos alguns pilotos consultores que eles... Nosso campeonato não é só um campeonato que entrega um carro para um piloto e diz vá, a pista está aí. Não. Existe uma escola antes, um treinamento, independente do nível que ele esteja, se ele precisa ou não, um treinamento e um acompanhamento. E para isso nós temos alguns pilotos que chamamos de consultores, que dão todo esse apoio a um piloto novo que chegue aqui nesse campeonato. A exemplo do piloto Max Wilson, que já faz parte dessa equipe aqui há praticamente 20 anos, até antes dela existir. O Max foi um piloto, é um piloto espetacular, corre no Stock Car no Brasil, mas foi piloto inclusive de teste da Williams, foi um piloto que correu a Fórmula 3000, um companheiro na Fórmula 3, o querido Manuel Geão aqui também mandar um abraço para o Manuel, que também nesses dias de preparação me ajudou muito, mesmo a distância e tudo. Temos também o Denis Girani, esse que deu o voo, esse voo espetacular aí que vocês viram no autódromo aqui do Estoril, mas também que é um piloto muito competente, o Alan Hallmeister, todos esses com carreira internacional e que vivem lá no Brasil e que se dedicam também com muito profissionalismo, carinho, aqui com o nosso campeonato, tanto na preparação dos carros, como na ajuda, a conexão desses pilotos conosco. Podemos contar com o regresso desta Porsche brasileira a Portugal nas próximas épocas? Sim, podemos, estamos sonhando com isso, se depender de mim, nem vamos embora, ficamos aqui mais um pouco, a minha origem é portuguesa, meus avós eram portugueses, foram daqui para o Brasil em 1922 e voltar aqui a essa terra, eu tenho uma conexão, eu diria, de sangue aqui. Então, vamos nos esforçar muito para que estejamos juntos no próximo ano. Enes Pires, muito obrigado por ter concedido este tempo a AV Motores. Já sabem, fica também aqui o desafio a jovens pilotos portugueses, ou mesmo a consagrados, porque não contactarem a organização desta Porsche Império Carreira Cup Brasil e almejarem saltar para esta fantástica competição na época de 2020. Vão ser de certeza bem recebidos e vão ter acesso a uma das competições mais bem organizadas que existem no panorama internacional das competições de GTs. Vão ser de certeza bem recebidos e vão ter acesso a uma das competições de GTs.